Música 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 Ainda não começou, carai Música Música da leste, só tem a lina primeira e maluca pra dar peste, o que que vai escorrer? e a leste, só tem a lina primeira e maluca pra dar peste, o que que vai escutar? e a leste, só tem a lina primeira e maluca pra dar peste, o que que vai escutar? se eu sou a bandinha, se prepara que minha mão vai na sua cara! aeuuu! perante a rir improvisada, você ta tomando a santa sua que eu vou ao seu próximo verdadeiro, vai sonhar na madrugada! como que gasta o pivozinho, se você nunca entrou no caminho? aqui não tem lugar pra girinho, você dá um tapa e eu mando um beijinho! aeuuu! o bagulho é muito doido, tá ligado agora nós vem! você ta achando que tu vai ganhar nem se tu fizesse o enem! oi, você ta ligado que eu faço minha rima olha como não tem retrocesso todo mundo tá animando beijinho, calma meu amigo, é recusado por sucesso! oi, 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 oi! oi, 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 oi! oi, 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 oi... oi, 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 oi! oi, 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 oi! Eu sou parceiro, eu sou parceiro, ele fez improvisado, eu não gosto de você, eu prefiro o gelado Para de você, você tá gastando o saquinho, mas aqui tá na hora do almoço Você acha que você é a fruta do meu gosto, da fruta que tu gosta, eu chupo até o caroço Chupando até o caroço, você tá ligado se você perde a esperança Eu gosto que não tem relevância, só que você realmente vai não gostar do faroço Que fica pra mim, que parece o cacho quando manda, mas isso eu devo não Eu vou te mostrando que agora eu vou desenvolver, por isso que eu te bato no apê Você falou que você gosta do negão, mas o negão gosta de você Não, não, eu não falei do negão, você tá ligado e improvisado Você tá querendo chegar aqui, agora você tá lançando até um verso cojado Só que acabou aqui no recinto, tá ligado que tu não é o Jacinto Você parece até a Ravena, te matei, Azaramete é um zinco Vamos em fase, vamos em fase, vamos em fase, vamos em fase Jurados, esquefando né E 3, 2, 1 Grovando o perigo para a próxima fase E aí E aí